Tente me olhar e provar que meu mundo acabou Tente me mostrar que nada restou Se o tempo parar pra nós dois, vou tentar te guardar E eu deixo a saudade aqui pra tentar continuar Hoje venho com você, em meus braços que morro com o ar Hoje venho com você, em mim, mesmo assim vou vivendo Hoje venho sem você aqui Sem você sorrir pra mim E só mais uma vez Deixa eu te falar Eu procuro você, em todos os cantos Mas só em você, eu encontro minha paz Se o tempo parar pra nós dois, vou tentar te guardar E eu deixo a saudade aqui pra tentar continuar Vem entrar Vem entrar Sem você aqui Sem você Sorrir pra mim E só mais uma vez Vem entrar Sem você Sem você Sem você Sem você Sorrir pra mim E só mais uma vez Outra vez Outra vez Agarro meus sonhos E deixo O vento Te trazer Todo frio Vazio Que sinto E sopro Nunca Te esquecer Nunca Mais Nunca Mais Viver 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 Sem você Sem você Sem você Sorrir pra mim E só mais uma vez E só mais uma vez Megapod Sem você Sorrir pra mim E só mais uma vez E só mais uma vez Megapod Sem você Sem você Sem você Sorrir pra mim E só mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Ver você Sorrir Sorrir Só mais uma vez E só mais uma vez Mais uma vez Ver você Sorrir Sorrir Mais uma vez Sorrir 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 Amém.